Olá amigos Otakos, nós aqui no OtakuPT acabámos de publicar a nossa análise à PlayStation 5. Passem pelo nosso site, o link está na descrição deste vídeo para vocês verem de uma maneira mais detalhada o que é que nós achamos da PlayStation 5. E eu estou aqui a fazer este vídeo para dar a minha opinião de uma maneira mais informal e para aquele pessoal que prefere ver em vídeo em vez de ter aquele texto enorme para ler, a PlayStation 5 está aqui no OtakuPT há aproximadamente duas semanas. A PlayStation 5 foi enviada para aqui pela PlayStation, muito obrigado a eles. A PlayStation 5 vai ser lançada aqui em Portugal dia 19 de novembro. O pessoal nos Estados Unidos tem mais sorte, vão recebê-lo uma semana antes, dia 12 de novembro. A consola que eu tenho aqui, que a PlayStation enviou para aqui, é então o modelo analógico, por assim dizer, basicamente aqui com o leitor de Blu-ray nós temos duas versões da consola, esta e depois uma versão mais budget, que é a versão digital, onde basicamente vocês compram jogos digitalmente, não podem inserir os Blu-rays. Basicamente é a única diferença entre uma e outra. E basicamente aqui neste vídeo eu vou falar com vocês, peço também para deixarem nos comentários o que é que vocês acharam desta consola, se vão comprar a PlayStation 5, se não, se vão para a concorrência. Se vão esperar que isto baixe um pouco de preço, se acham que ainda é muito cedo, estou muito curioso para saber a vossa opinião em baixo nos comentários. E aqui pela PlayStation 5, se calhar, vamos começar aqui pelo aspecto físico. Como vocês podem ver, muito, muito grande, significativamente maior que a PlayStation 4 e a PlayStation 4 Pro. No vídeo eu não fiz o unboxing, comparei a PlayStation 4 Pro e a PlayStation 5, deu para verem que é significativamente maior e fica à dúvida, será que maior é significado melhor ou nem por isso. Na análise, eu escrevi que é uma consola elegante e definitivamente, na minha opinião, é. Claro está, design, vão ter múltiplas opiniões, mas acho que este design mais futurista combinou bem. Pelo menos aqui com o meu setup, achei que encaixou muito bem. Vi online algum pessoal que não é muito fá do design da PlayStation 5. Eu é exatamente o contrário. Em fotos, ok, fiquei naquela dúvida, mas depois de fisicamente ter a consola, fiquei rendido. Acho que está muito bem. Eu acho que era o que se exigia de uma consola de nova geração, um design mais arrojado. E um design que eu escrevo na nossa review, um design elegante. E, para mim, esta consola foi feita para estar na vertical, não sei qual é a vossa opinião, mas já experimentei colocar na horizontal, assim. Mas, definitivamente, para mim, vertical é o caminho a seguir. Temos estas plates, estas placas laterais enormes, que são uma oportunidade de negócio, sem dúvida nenhuma. Dão para ser removidas, tanto de um lado como do outro. E vejo, escrevi-se na review, vejo perfeitamente existir uma outra edição de colecionador, que vem acompanhada aqui com estas plates personalizadas. Por exemplo, aqui um wallpaper quase, um design. Do Horizon Zero Dawn, era muito fixe. E, por aí fora, acho que era muito fixe nós personalizarmos aqui as placas laterais da Playstation 5. Sendo que nós já vimos que houve aí uma companhia que tentou fazer isso. E a Sony, basicamente, caiu-lhes em cima e acabou-lhes ali com o negócio. O que pode significar duas coisas. A Sony não quer que a gente faça isso. Se bem que é quase inevitável. O pessoal vai personalizar, principalmente com uma tela tão grande. Isto é uma tela enorme, para nós pormos o que quisermos. Ou então, eles próprios vão querer fazer os seus próprios painéis laterais. E, definitivamente, é uma oportunidade de negócio. Também temos aqueles stickers, aqueles painéis de vinil, para nós colocarmos. Por isso, acho que isto vai ser aqui uma fonte extra. Vai-se criar aqui um mercado à volta aqui das partes laterais da Playstation 5. O que eu acho que vai ser muito, muito cool. Podermos personalizar. Colocar aqui o logo do Otaku PT. Ia ser épico, uns painéis pretos. Basicamente, aqui com os temas do Otaku PT, acho que ficava épico. O que não sou muito, muito fã. E vocês podem ver aqui, a parte lateral, temos aqui esta parte negra mais glossy. E como vocês podem ver, se a vossa sala tiver outros focos de luz, vai refletir. Vai refletir muito. Isto é mesmo, mesmo muito glossy. Como vocês podem ver, estou aqui a refletir a luz que está aqui à minha frente. A luz do teto também está aqui a ser refletida. E é aquele glossy que não é muito esbatido. Vocês vão levar mesmo com isto. Se claro, está que estiver debaixo de uma parteleira ou debaixo da TV, se calhar não apanhe algum foco de luz. Mas se tiverem uma janela aberta ou alguma coisa assim do género, definitivamente isto vai refletir. Vocês estão a ver aqui, estou a refletir uma, duas, três. Consigo refletir três luzes aqui na PlayStation 5. E outra coisa, ok, glossy não vai. Vocês, se colocarem a mão, isto vai, isto é um imã de impressões digitais. Literalmente. Se vocês são daquela pessoa que é obsessivo pelas limpezas, garanto-vos uma coisa, vão passar muito tempo a limpar este painel central da PlayStation 5. Na minha preferência, se calhar, se mais mate, não era mal pensado. Ok, fica muito bonito. Mas depois, aquele pessoal com a mania das limpezas, definitivamente, vai passar aqui muito tempo a polir a coisa. O que é que nós temos aqui à frente? Então, como vocês podem ver, tenho que subir aqui a PlayStation 5, que é um bocado pesada. 4,5 kg. O que é que eu tenho? Portas USB, USB tipo A, USB tipo C, muito fixe. Uma das coisas que eu gostei no DualSense, e depois vamos falar sobre ele, a entrada é USB tipo C, muito mais estável, não há aquele risco daquilo sair, muito mais confiante em puxar pelo cabo, por isso foi uma vantagem. Depois, aqui atrás, o que é que nós temos? Depois, duas portas USB, internet, HDMI e o cabo de alimentação. Nada de especial. Tenho aqui algumas notas aqui à frente, que é para também não me esquecer de falar com vocês sobre as características da consola. O que é que eu tenho mais? O que é que eu tenho mais? O que é que eu tenho mais? Com outro SSD, uma memória super rápida, sendo que, tal como escreviu na nossa review, a PlayStation vai aqui por um caminho mais user-friendly. Ou seja, não vai aqui pelo monopólio da coisa. Não selecionou um fabricante como aquele fabricante que vai ser só quem vai fornecer as memórias que vocês podem colocar aqui. Basicamente, o que é que o pessoal da PlayStation fez? Qualquer fabricante de memória pode fazer uma memória, uma expansão, um SSD, compatível aqui com a PlayStation 5. Tem é que corresponder ao standard que eles estabeleceram, que é um standard bem rigoroso, tem que ser um SSD bem rápido. Se as empresas conseguirem atingir esses valores, esses padrões, podem então colocar o seu lazer compatível com a PlayStation 5. E lá está, mais fornecedores, mais fabricantes, maior concorrência. Pós, para nós, para os jogadores, fica significativamente mais barato. Por isso, acho que foi uma boa ideia não fazermos aqui memória exclusiva. Aumenta a concorrência e, daqui a algum tempo, de certeza, que os preços começam a baixar e começam a surgir mais soluções para os jogadores. Depois, solução gráfica AMD, a PlayStation associa-se aqui com a AMD. Neste caso, sumo uma solução gráfica que permite gráficos 8K, 4K, até 120 frames por segundo, HDR, Ray Tracing. Claro que está, geralmente no ciclo de evolução das consolas, só daqui a algum tempo, quando os produtores dos jogos começarem a entender bem a tecnologia, é que começam a surgir aqueles jogos, wow, graficamente a puxar ao limite a consola. Eu joguei Astro's Playroom, Spider-Man, Miles Morales, também joguei aqui muito Ghost of Tsushima para comparar com a geração anterior, com a PlayStation 4 Pro. Em Miles Morales, é notório, resolução, 4K, tudo muito bonito e tal. E acho que daqui a uns tempos, podemos ter então o verdadeiro potencial, à medida que os produtores, quem vai desenvolvendo os jogos, vai conhecendo cada vez melhor aqui o hardware da PlayStation 5 e vai saber por onde puxar e aproveitar ao máximo os recursos que a consola tem para oferecer. Sendo que, nesta geração, há algo que eu acho que é o fator que mais vai diferenciar estas novas consolas, nova geração. E que vocês podem olhar, ok, hardware, consola em si, em termos de desempenho, pode haver uma que tenha mais frames ou também menos frames, uma que permita algo, outra que nem por isso. Mas vai haver algo que vai separar, na minha opinião, a nova consola de geração, as novas consolas de nova geração, e é isto. O DualSense, isto é basicamente o DualSense, é a resposta da Sony, eu considero isto quase como se fosse um meme. O que é que isto é? Na guerra das consolas de nova geração, basicamente o pessoal da Sony chega, larga o DualSense, como se largasse o microfone e vai embora. Porque garanto-vos, a tecnologia que está no DualSense, e daqui a um bocadinho já falo mais ou por menor sobre o DualSense, vai ser algo que toda a gente vai querer copiar. Já falo daqui a um bocadinho mais ou por menor sobre isto, mas se há alguma coisa que eu acho que vai diferenciar estas consolas de nova geração que aí vêm, é isto. Não será propriamente isto. As consolas cada vez mais se aproximam com o PC, mas definitivamente, para mim, isto é o fator que vai diferenciar. Ok? Não é o tudo, mas é uma parte significativa da experiência. Eu acho que é daquelas coisas que vocês, só experimentando depois, é que vão entender o que é que eu estou a dizer. Outra coisa, antes de passarmos aqui um bocadinho mais para a parte do interface da PlayStation 5, para o pessoal que é streamer, para o pessoal que faz vídeos no YouTube, podem estar tranquilamente com o vosso setup. Não vão ter que mexer em nada. Da PlayStation 4, 4 Pro para a PlayStation 5, se tiverem uma placa de captura elegante ou algo assim do género, captura de vídeo, não vão ter dificuldade em capturar imagens da PlayStation 5. podem manter exatamente o mesmo, tiram o cabo HDMI da PlayStation 4, encaixam na PlayStation 5, tudo ok. Só não se podem esquecer é de uma coisa, ir às opções da PlayStation 5 e desativar o HDCP para poderem capturar vídeo. Por isso, não se esqueçam disso, é a única coisa que vocês têm de fazer para conseguirem capturar vídeo e gameplay da PlayStation 5, ir às opções, desativar o HDCP, caso contrário não vão conseguir capturar vídeo de resto, não mexem no vosso setup, está tudo direitinho, é encaixar, desativar a opção e começar a fazer stream. Por isso, nesse aspecto, podem estar tranquilos. Outra das coisas que estou aqui a ler nas minhas notas, ruído e calor. E foi uma das razões que eu experimentei o GoSoft Tsushima, que na PlayStation 4 Pro, pelo menos para mim, não sei se é a vossa experiência, quase que parecia que a PlayStation 4 Pro estava aqui a querer descolar e voar por aí fora com o barulho da ventoinha, e a pergunta que se coloca, ok, PlayStation 5, isto é silencioso, isto aquece muito, uma das razões que nós temos para a PlayStation ser tão grande, é mesmo a solução térmica dela. Temos uma maior superfície de arrevescimento, utilização de metal líquido para conduzir o calor, uma ventoinha significativa, e claro está, tudo isto transforma a PlayStation 5. Uma consola, na maior consola, em dezembro talvez, e com o seu tamanho, mas falta agora saber se será que o tamanho compensa a solução térmica. E se vocês me perguntam, a PlayStation 5 é silenciosa? E aqui comparando o GoSoft Tsushima, por exemplo, é. Se vocês me perguntam, vamos ouvir a PlayStation 5? E a resposta é sim, vocês vão ouvir a PlayStation 5. Mais silenciosa, não aqueceu tanto, mas vão ouvir na mesma a ventoinha, vão ouvir se estiverem à procura dela, o que é que isto significa, o que é que eu quero dizer com isto. Ela em funcionamento, a ventoinha funciona normalmente, em gameplay, e vocês só vão ouvir se procurar a impulsão, ou seja, ao contrário da PlayStation 4 Pro que eu tinha, que estava a jogar, e eu estou aqui a falar, a consola, a um metro de mim, pousada na secretária, tornava-se uma distração, porque vocês ouviam aquele barulho da ventoinha. Neste caso, com a PlayStation 5, estou a jogar, não me distraio com o barulho da PlayStation 5, mas se parar, consigo, em fundo, ouvir a ventoinha da PlayStation 5 a funcionar. Mas isto lá está a um metro, mais ou menos, para fazer o gameplay, para gravar, para testar a consola. Se for numa sala, muito dificilmente a vão conseguir ouvir, mas lá está, é daquelas coisas que vocês não se apercebem, mas se estiverem a jogar e se estiverem bem, 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 bem atentos, lá vão conseguir ouvi-la, mas nem de perto nem de longe, com o que aconteceu com a PlayStation 4 Pro, pelo menos, no meu caso. Por isso, é uma consola silenciosa, se faz zero ruído, não faz zero ruído, eu acho que quase nada faz zero ruído, é daquelas coisas que, se vocês quiserem, vão ouvir, mas só estiverem super, muito atentos ao barulho. Mas lá está, acho que agora, só com o passar do tempo, duas semanas, relativamente pouco, é que vemos a acumulação de pó, se a ventoinha gradualmente vai ganhando mais ruído, ou nem por isso, lá está, é relativamente novo, só o tempo dirá-se, na questão térmica, na questão do ruído, a coisa com o tempo, e com a acumulação de pó, vai piorar, ou nem por isso, sendo que lá está, como vocês veem, muita ventilação aqui de lado, o que significa que também vai entrar, a ventoinha também vai acabar por aspirar muito pó. Depois, o que é que nós temos? Passamos para a interface. Interface da PlayStation 5, muito simples, muito interativa, um design atual, eles optam aqui por um design mais baseado em cartões, que vos vão sendo apresentados, em termos de definições da consola, o manual é relativamente semelhante ao da PlayStation 4, quando vão aquelas definições de desligar e por aí fora, cá fora, no interface principal, mais fluido, lá está, memória super rápida, permite essas coisas, muito mais fluido e com design à base de cartões, mesmo nos próprios jogos, vai-vos ser apresentado esse design à base de cartões. Mas, basicamente, o que é que vocês estão? Estão no jogo, clicam no símbolo da PlayStation, no DualSense, são-vos dadas em baixo um conjunto de opções, neste caso, eles apelidam aquilo de atividades, e são basicamente os cartões, aqueles cartões mostram-vos o vosso percurso no jogo, a vossa porcentagem de conclusão de determinada atividade, determinado troféu, por aí fora, e lá está, utiliza em pleno o potencial todo poderio e toda a velocidade da PlayStation 5, o que significa que se vocês quiserem, num jogo, selecionam o cartão com aquele objetivo que mais vos interessa, clicam e são praticamente teleportados instantaneamente para aquela área do mapa, ou para aquela missão, o que quiserem, o SSD da console é super, super rápido, nesse aspecto, aqui a PlayStation 5 é uma velocista, vocês têm loadings quase instantâneos, 4, 5, 7, 8 segundos, em miles morales, uma coisa praticamente instantânea, no Astros Playroom, vocês saem de um hub principal para uma das 4 missões, extremamente fluido, aquilo quase que nem para, muito, muito épico, e nos cartões exatamente a mesma coisa, pensem numa espécie de um fast travel, fora do jogo, basicamente atira-vos para aquela missão, muito, muito, muito fixe, sendo que o pessoal da PlayStation Plus tem mais um bónus, basicamente se vocês tiverem a fazer determinada missão, e tiverem dificuldade, vocês clicam no X, e basicamente vai-vos aparecer ali um vídeo, que vos pode dar algumas dicas, como é que vocês encontram aquele objeto que está escondido naquela parte do mapa, como é que vocês ultrapassam aquele boss, e têm também uma coisa que vos vai ajudar ainda mais, e lá está, tirando partido do poderio, da PlayStation 5, o multitasking, vocês se quiserem, podem colocar numa aba do lado direito, o vídeo, a correr, e vão jogando do lado esquerdo, e basicamente vão olhando para o vídeo, e vão fazendo, igual, para aquele pessoal que está mais interessado na história, e não propriamente, no desafio, e outra coisa são spoilers, a PlayStation 5, se vocês forem às opções, tem lá uma opção épica, eu detesto spoilers, que é basicamente, nas feeds de atividades dos vossos amigos, notícias e por aí fora, a PlayStation 5 vai-vos esconder informação, que veja que vocês no jogo, ainda lá não chegaram, por exemplo, se um amigo vosso partilha, um clipe de um segmento do jogo, perto do final, e vocês estão no início do jogo, a PlayStation 5, não mostra, se vocês selecionarem essa opção, no interface, não vai mostrar isso, que é para evitar dar-vos aquele spoiler, o que é muito, muito épico, o que também é épico, são os troféus, e eu escrevi na nossa review, os troféus ficaram ainda mais épicos, e é a verdade, na PlayStation 4, acontecia uma coisa muito chata, que era, eu conquistava um troféu, e muitas das vezes a foto, no momento da conquista do troféu, era um ecrã em preto, ou algo assim do género, na PlayStation 5, é diferente, e está bem, bem mais épico, e mais sociável, e vejo, imagino, muita gente a partilhar, depois nas redes sociais, isso, o que é que acontece, o momento, se vocês quiserem, pode terá na mesma foto, no momento em que conquistam, o troféu, mas, no momento, em que conquistam o troféu, é gravado um vídeo, vocês, nas opções da PlayStation 5, que podem escolher, se o vídeo é de 15, ou 30 segundos, mas, é muito fixe, vocês, depois nos troféus, voltarem para trás, e verem o segmento, em vídeo, de 15, 30 segundos, vocês, a ver o vosso gameplay, e a conseguirem, alcançar aquele troféu, aquele objetivo, é muito fixe, imagino, pessoal, nas redes sociais, a partilhar, aqueles, pequenos, trechos de vídeo, pessoal, conquistei este troféu, e a partilhar, aquele vídeo, e como é que ele conseguiu, partilhar, aquele troféu, por isso, muito bem pensado, lá está, só possível, com a PlayStation 5, capaz de fazer gameplay, a 4K, e gravar, também, aquele segmento, de vídeo, aliás, o DualSense, tem um botão exclusivo, para isso, que sustentui, aqui, um bocadinho, o share, basicamente, permite-vos, um maior controle, sobre, como é que gravam, permite, inserir em overlays, colocarem a vossa, webcam, basicamente, quase, como se fosse, uma espécie de um OBS, para quem é streamer, basicamente, vocês, prontos, para transmitirem, com a vossa câmera, com o layout, e por aí fora, já tudo, muito mais, customizável, para vocês, fazerem, depois, o que é que eu tenho mais? Desempenho, então, como é que a PlayStation 5, aqui se comportou? Como eu vos disse, joguei uma série de jogos, dois, duas reviews, que acabaram de sair, Astros, Playroom, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, e também experimentei o Ghost of Tsushima, foram estes três jogos que eu mais experimentei, também joguei alguns anteriores, que já fizemos review aqui no Otaku PT, mesmo só para ver, mais ou menos, a comparação, se eles corriam realmente na PlayStation 5, ou nem por isso, e o desempenho é brutalíssimo. é notório, é notório, por exemplo, no caso de Miles Morales, no caso do Astro, jogos, vocacionados um bocadinho já, para a PlayStation 5, é notório, muito mais rápidos, muito mais fluidos, tivemos outros jogos, receberam alguns upgrades, principalmente na parte do loading, no caso do Ghost of Tsushima, o que eu notei no update que ele recebeu, suporte aqui para o DualSense, basicamente sentimos, quando o Ninja salta, bate, cai, é transmitido, por via do touch, aqui para o DualSense, foi no Ghost of Tsushima, foi o que eu reparei mais, porque o Ghost of Tsushima, já era aquele jogo que tinha loadings, muito, muito rápidos, uma coisa bastante impressionante, por isso, não deu assim muito bem para ver, noutros jogos, já deu para ver, mas nos jogos, cansados para a PlayStation 5, o Astro's Playroom, é uma coisa, de um momento para o outro, muito, 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 muito cool, e no pior dos casos, dos jogos que eu os comentei, no pior dos casos, o desempenho na PlayStation 5, é igual ao da PlayStation 4, por isso, ainda não tive nenhuma quebra, não tive nenhuma grande incompatibilidade, não tive assim nada de especial, assim, de registrar relativamente, então, à PlayStation 5, e depois passo, aqui para basicamente, a grande estrela, aqui desta PlayStation 5, para mim, um dos fatores, que a diferencia, aqui nesta nova geração, que é o DualSense, e definitivamente, rendido, aqui ao DualSense, este vindo de mim, uma pessoa que, sempre gostei muito, force feedback, sempre fui daquelas pessoas, que comprou, aquele joystick, caríssimo, mas que, para mim, permitiu rumble, resistência, para aqueles simuladores, de combate, simuladores espaciais, e por aí fora, e foi, com muito, muito agrado, que experimentei aqui, o DualSense, está épico, vocês pegam nele, gatilhos, parece normal, os botões, e tudo mais, mas depois de o ligarem, a conversa, é outra, vocês podem ver, o DualSense, maior, que o DualShock 4, vou ali buscar-lo, só para vocês poderem ver, maior aqui, que o DualShock 4, no meu caso, prefiro, este tamanho, não sou propriamente, a pessoa com, as mãos mais pequenas do mundo, por isso, sem qualquer tipo de, de problema, muito confortável, noto, quando o vi, e fiz o unboxing, vi logo nisto, que isto devia ser, mais confortável, e depois passar muitas horas, com ele na mão, definitivamente, prefiro DualSense, por longas horas, de gameplay, não, não causa assim, tanta fadiga, mas já está, porque tenho as mãos grandes, não sei se alguém, com as mãos mais pequenas, para ter alguma, dificuldade, barra lateral, como você, barra lateral, não, esta barra frontal luminosa, desapareceu, basicamente, o que vamos ter de luz, vai ser aqui, nas barras laterais, do, do sensor, do touch, e aqui em baixo, mais nada, o que é que nós temos, um design mais industrial, o que significa, que, as nossas cores foram, se desapareceram, é a única coisa, que eu vi assim, que, ok, se calhar o pessoal, é capaz, não gostar tanto, quanto isso, esta imagem, colorida, desapareceu, basicamente, temos aqui, tons cinzentos, branco, preto, só, quanto aos, analógicos, o material, não me parece, ser muito diferente, sendo que, a Playstation, aqui opta, e vocês podem ver, no nosso vídeo, a Playstation opta, por, colocar aqui, as bordas, com mais textura, ou seja, dão assim, mais grip, aliás, todo o DualSense, tem mais grip, esta parte de trás, tem aqui, estes símbolos, dos face buttons, típicos do DualShock, aqui, mini, minúsculos, aqui a fazer, de textura, para dar aqui, mais, aderência, e depois, temos, um sensor, bem maior, um sensor de touch, bem maior, os jogos, podem entrar, perfeitamente, partido disto, o Astros, por exemplo, vocês, com o dedo, iam controlando, uma bola, no ecrã, e como o touch, é muito maior, a área de touch, e muito mais sensível, vocês conseguem, perfeitamente, controlar, naquele caso, a bola, sem qualquer tipo, de problema, outra das coisas, que também gostei, no DualSense, Altifalante, significativamente, maior, e melhor, nós já tínhamos, no DualShock, a tentar implementar isso, a maior parte dos jogos, passou ao lado, um bocadinho, dessa tendência, mas, no Astros Playroom, por exemplo, no Miles Morales, eles fazem a utilização disto, e dá uma sensação, mais imersiva, e isto, se vocês, utilizarem o som da TV, e o DualSense, se utilizarem os headphones, perdem ali, um bocadinho, da experiência, não é um deal breaker, mas, definitivamente, isto é feito, para ser usado, sem headphones, pelo menos, a experiência, é melhor, depois temos, microfone, aqui do DualSense, microfone, que aqui há alguma polémica, à volta dele, que é que nós temos, basicamente, ele agora, não está conectado, à consola, que está desligada, mas, vocês têm aqui, este botão, que permite, ligar, ou desligar, o microfone, o que é que acontece, vocês estão a jogar, não querem que o microfone, esteja ativo, basicamente, clicam aqui no botão, ele fica, laranja, amarelo, como se uma cor desse género, e, basicamente, desativa, o microfone, sendo que, no meu caso, como, sou um tipo, com memória espetacular, e, fácilmente, me ia esquecer, de desligar isso, o que é que eu faço, o que é que eu fiz, fui às opções, da Playstation 5, e, nas opções, da Playstation 5, basicamente, escolhi, ok, sempre que a console, iniciar, o DualSense, também inicia, com o microfone desligado, e é assim, que acontece, ligo a Playstation, a Playstation 5, aqui este botão, aparece logo amarelado, significando, que o microfone, está desativado, está feito, não tem que ter, aquela preocupação, de estar sempre, a desligar, o microfone, para aquele pessoal, que gosta mais, ali, da privacidade, e depois, ao contrário, se eu quiser, ativá-lo, sim, aí tem que fazer, uma ação, e tem que carregar, no botão, para desativar, o microfone, de resto, em termos, de bateria, vai variar muito, e, o DualSense, vai ser, daqueles, comandos, que vai ser, muito difícil, avaliar, quantas horas, é que vai durar, a bateria, porque vai depender, muito de jogo, para jogo, por exemplo, um Astros Playroom, é um jogo pequeno, mas vai gastar, muito mais bateria, no DualSense, do que, por exemplo, um GoSoft Sushima, ou um Miles Morales, porquê? Porque faz, o uso intensivo, das funcionalidades, do DualSense, e se vocês, tiverem sempre, os motores, hápticos, a funcionar, os gatilhos, sempre a fazer tração, estamos sempre, a utilizar energia, no comando, e, acaba por desgastar, muito mais, a bateria, do comando, quando, por exemplo, no GoSoft Sushima, com o DualSense, o que é que nós temos mais, são os impactos, no Miles Morales, ok, temos, a tirar as teias, as explosões, pode, aqui, desgastar mais, um bocadinho, mas, lá está, vai depender muito, da utilização, que os jogos fazem, do DualSense, tivermos, um produtor, de um jogo, que não, queira, implementar, o que, o DualSense oferece, basicamente, faz, transforma isto, num DualShock 4, a bateria, vai durar muito mais, agora, se for, um daqueles, produtores, que, ok, temos esta ferramenta excelente, que é o DualSense, vamos, introduzir, gameplay, aqui à volta, do DualSense, vamos tornar, uma situação, mais imersiva, aí sim, vamos estar sempre a utilizar, os mecanismos, a tecnologia, aqui do DualSense, e a bateria, vai descarregar, muito mais rapidamente, por isso, é muito difícil, avaliar, e dizer-vos, o DualSense, dura 6 horas, porque depende, se vocês estiverem a jogar um FIFA, provavelmente, vai durar muito mais, se vocês estiverem a jogar um Astros Playroom, muito menos, vai depender sempre, muito de jogo para jogo, não vai ser uma coisa, muito linear, de se avaliar, por exemplo, vocês terem uma noção, do que é que este DualSense, é capaz, há um nível, no Astros Playroom, em que vocês vão controlar, a velocidade, do vento, com o microfone, basicamente, vocês são instruídos, a superar, aqui para o microfone, e consoante, vão superando, mais ou menos, o vento reais, ao vosso sopro, ok? Muito bem, gameplay, com o nosso sopro, e passamos aqui, para as estrelas, então, do DualSense, que é, basicamente, a parte háptica, e os gatilhos adaptáveis, ok? Temos aqui, então, um feedback háptico, que está, muito bem, implementado, no DualSense, para vocês terem, a noção, isto não é um rumble, simples, basicamente, eles, conseguem, transmitir, muitas, muitas sensações, de maneira, diferente, sem ser sempre, o mesmo padrão, o que significa, que, por exemplo, vocês a jogar, com um personagem, conseguem, isto por vós, é sempre muito difícil, eu conseguir explicar-vos, tinha que ser mesmo, vocês a experimentar, vocês conseguem distinguir, se um personagem, está a andar na água, está a andar, em madeira, está a andar, em metal, está a andar, contra o vento, tudo isso, é, consegue ser transmitido, pelo DualSense, é muito difícil, de explicar, por palavras, para vocês terem a noção, vocês conseguem ter, a noção, da deslocação, de peso, de algo no ecrã, lá está, no Astro's Playroom, por exemplo, vocês com o DualSense, ao fazerem isto, sentem o peso, a deslocar de um lado, para o outro, ok, não tem aqui nenhum peso, mas através da tecnologia, da vibração, do suporte háptico, vocês conseguem, perfeitamente, como se tivessem aqui, um peso solto, para que lado, é que está, a correr, para vocês terem uma ideia, por exemplo, no Miles Morales, logo no início do jogo, vocês têm, o Miles, no metro, e vocês, ele vai no metro, e temos aquelas, temos a linha, e vamos sentindo, as passagens na linha, vocês vão sentindo, as travessas da linha, no DualSense, e depois, mais tarde, quando o metro, começa a travar, vocês sentem, os travões do metro, a vibração, a tração, a fricção, que as rodas de metal, fazem, nos carris, vocês conseguem, senti-la aqui, aliás, quando passam, as travessas, as travessas do metro, vocês conseguem, sentir a direção, em que direção, é que o metro, está a ir, para vocês terem, a perceção, da sensação, da imersão, que o DualSense, consegue, consegue provocar, e por isso é que eu digo, ok, temos geração, uma nova geração, de consolas, gráficos, 4K, HDR, épico, em termos, de comparativos, como PC, se calhar, se eu ajo esconder, e ver, ok, isto é uma Xbox, isto é uma Playstation, isto é um PC, mas trocar tudo, algumas pessoas, se calhar, não vão conseguir, sentir a diferença, mas isto vai ser, o fator diferencial, o DualSense, é o que vai fazer, a diferença, e depois, temos o que para mim, lá está, Fá, de Force Feedback, para mim, o que eu mais gostei, do DualSense, que foram os gatilhos, adaptáveis, como vocês podem ver, com ele desligado, sem qualquer tipo, de problema, notam, comparativamente, ao DualSense, um bocadinho mais, de tensão na mola, mas nada de especial, mas quando ligam, o comportamento dos gatilhos, muda, drasticamente, no Astros Playroom, por exemplo, vocês têm, um nível, onde têm um foguete, com um rocket, um personagem, com dois foguetes, basicamente, onde controla, cada um dos foguetes, independentemente, e vocês sentem, a propulsão, independente, de cada um dos foguetes, na vossa mão, e vão controlando, a velocidade da propulsão, outra das coisas, super impressionante, é a tensão, basicamente, o que é que o DualSense, consegue fazer, cria tensão, vários níveis de tensão, vocês, ao utilizar algumas armas, conseguem imprimir, muito rapidamente, outros, têm que fazer, um bocadinho mais, de pressão, sentem a tensão, por exemplo, com um arco, consoante, vão puxando, o fio do arco, vai sendo mais difícil, puxar o gatilho, até atrás, no Astros Playroom, por exemplo, temos um nível 1, temos um braço robótico, onde nos atiram, umas latas, umas bolas, onde nós com o braço, esmagamos, e o que é que acontece, nós vamos fazendo pressão, vamos sentir cada vez mais pressão, no gatilho, até que chega um momento, em que nós pensamos, ok, isto vai ser mais, vai ser difícil, se calhar, não conseguimos puxar o gatilho, todo até atrás, e de repente, tal, ele cede, e é como se tivéssemos, a bola parte, no ecrã, e subitamente, fechamos o gatilho, todo atrás, quase aquela sensação, como se tivéssemos partido, qualquer coisa, aqui no DualSense, mas não, é daquelas sensações, espetaculares, de vocês estarem ali, a fazer pressão, verem lentamente, por exemplo, uma lata, lentamente, a deformar-se, e depois, de repente, cede, o gatilho puxa todo atrás, e vocês esmagam, completamente, o que está no ecrã, foi o que mais gostei, o feedback, o feedback é ético, está excelente, super imersivo, e os gatilhos, para mim, como um fado, force feedback, muito, muito, muito épico, e como eu vos digo, isto será um daqueles fatores, que para mim, vai diferenciar, esta nova geração, e para mim, vejo que muita gente, vai tentar copiar isto, isto é o futuro, definitivamente, adorei, muito, muito bem pensado, o pessoal do departamento de engenharia da Sony, está de parabéns, fizeram mesmo, um excelente, um excelente trabalho, aqui com o DualSense, está mesmo, a vossa opinião, muda 180 graus, depois de vocês pegarem, no DualSense, comparativamente, ao DualShock 4, e aos outros comandos, nada, consegue chegar aqui, aos calcanhares, do DualSense, amigos otacos, esta é aqui a nossa opinião, vocês não se esqueçam de visitar, o nosso website, temos lá o artigo, tudo detalhado, para fazer-vos conhecerem, muito melhor, a Playstation 5, e o seu DualSense, e como habitual, convido-vos, a deixar aí embaixo, nos comentários, então, qual é a vossa opinião, sobre a Playstation 5, qual é a vossa opinião, sobre a DualSense, e também, não se esqueçam de nos ajudar, dar aquele like, épico neste vídeo, e se não fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês, às vezes, mini mänga, e vídeos jogos, Tchau, tchau.